Tenho o telefone do Luqueta dentro do GTRT e zoei tudo. Tive acesso a todas as redes sociais, WhatsApp, conversa com as mulheres, escrevi um punhado de coisa pras meninas, postei um punhado de foto zoada. E quando ele descobriu... Cara, botaram até a larga no meu telefone e tá acabando o cu, cara. Quem sabe que o bichinho... Viano, que cara filha da puta, velho, juro. Mano, esse cara é um merda, velho. Eu vou torcer pra ele se fuder, mano. Que cara cuzão, mano. Quem é brabo e pega a pilha é fácil, né? Então vem aí. Curte o vídeo. Bom, tô com o fulano aqui, turma. Ele é o dono do complexo, ele é o fundador, proprietário. E vai me ajudar aí, né, fula? Caralho, viado, o fulano vai se fuder comigo, viado. Juro mesmo, o fulano é um dos que vai se fuder comigo. O fulano deu o meu telefone pra ele. Tá explicado porque ontem eu não consegui abrir o telefone e fiquei igual um otário tentando pegar o telefone, mano. O fulano vai se fuder comigo, tá? Não pode meta, mas pode ADM pegar o telefone do outro. Minha pica. Ali quem faz é eu, filho. É, é, é. Beleza, é. Beleza, é, é. Aham. Beleza. Como é que vai ser aí? Explica pra nós como que eu vou acessar o celular do Red Care... Gente, tu vai usar o comando aí, barra, rev, ADM. R, E, V, ADM. R, E, V, de revistar. Isso, minúsculo. Tudo junto. R, E, V, ADM, tudo minúsculo, tudo junto aí. Espaço ID dele que é 21. Tá. Vai ter acesso ao inventário dele aí. E tudo que tu pegar do inventário dele, arrastar pro teu, vai sumir lá dele e vai aparecer no teu, tá ligado? Viado, tô muito puto, mano. Fulano traíra, viado. Fulano traíra, chat. Ah, não, então deixa eu tentar, deixa eu tirar o teu primeiro, então, pra testar. É, testa com o meu aí, pode pegar o meu celular aí. O que é qual? É um... Isso. Ah, eu consigo ver, tem inventário, olha lá. Tem dinheiro. Tudo que tem aí, tu consegue puxar pro teu inventário, a distância. Não, hum, tem dinheiro. Cara destra, né? Tá, aí eu puxo o teu telefone. Isso, puxo o meu celular aí. Qual que é a tecla que puxa o telefone? Aí tu vai apertar o K, aí, aí tu vai botar a senha, que é 0013. 0013. Isso, eu tenho acesso a tudo que tiver no meu celular aí. Ah, aí vai ter também. Olha lá, 26 milhão falando. Que isso, cara? Ele vai logo no banco, velho. Velho, que cara sujo, mano. A vingança vai vir, ela acha? Descobri pelo Instagram. Mas tem que logar no Instagram? Não, mas é porque eu não tenho Instagram, nem os bagulho não. Ah, entendi. Mas cadê alguma coisa aqui que comprou? Ah, aqui, ó, tua galeria. Tem a minha galeria aí, tem... Tem meu nome no banco ali, acho, também. Ah, aqui, ó. Tá, demorou então, fechou. Fechou. Aí a hora que eu botar, então, isso aí, qual que é? Mano, esse cara é acusão, velho. É o VDM, o do Luqueta, qual que é o ID dele? 21. 21. Ah, aqui, ó. Viada. Tá. Mano, por isso que ontem eu fiquei sem celular do nada, viada. Juro mesmo, a vingança vai ser na vida real, mano. A vingança vai ser na vida real, mano. Na moral mesmo. Vou passar na frente da casa dele, largando pro alto. Pá, pá, pá. Tu vai ver, mano. Tá, então fechou, então. Tô fechou. Eu vou preparar aqui, vou fazer com o dele já, então. Fechou. A senha do celular dele é 4444. 4444. Valeu, tamo junto, mano. Mano, ele falou até minha senha, viada. Obrigado, viu? Vamos te matar, viu? Não sei de nada. É, não vou matar, não? Vamos começar a feijoada. Fechou. Eu, tu, fulano, tu bota o Leal aí, Fema. Eu falo do fulano, Leal. Tá em live, head care. Vamos processar. Viada, que caracuzão, mano. Telefone dele. Mano, os caras deles têm que se fuder, viada. 21. Pronto. Esse é o inventário dele. Vamos puxar o celular pra mim. Mano. Cadê? O celular dele tá aqui. A partir de agora eu tenho que ser rápido, hein, povo? 1, 2, 3 e... Peguei. Peguei, peguei, peguei. Não tava conseguindo. A senha é 4444. Ah, tá mudando. Vamos começar? Tamo lá, ó. Grota, todas as coisas dele, gente. Tem que ser rápido aqui. Instagram. O perfil dele é de Beira Mar. Dono da maior facção criminosa dessa... Mano, o cara é muito cuzão, cara. Ele não tem nenhuma postagem. Interessante. Vocês viram, ó. Tamo no celular dele. As fotos, tudo aqui. As coisas que ele grava, ó. Ó, os vídeos que ele grava. Ó. Galeria dele, a fotinha. Que caracuzão, mano. É dele, é dele. Vamos pegar uma mensagem muito antiga. Assim, ó. Nossa, faz foto dos outros zoando ele. E o que eu vou fazer aqui, ó. URL externa. Aqui, consegui. Eu colo as fotos que eu consegui, ó. E mando aqui. Pra salvar na galeria. Então eu tenho que ser rápido. Eu tô com várias fotos que eu fiz aqui. E eu vou salvando na galeria. Pronto. Tô com as imagens tudo aqui. Por quê? Mandei nesse número, ó, gente. Porque esse telefone, ele... Esse cara... Deve provavelmente alguém que nem deve estar na cidade. Porque é uma conversa antiga, né? E aí não vai avisar ele a tempo. Agora que eu tô com as fotinhas salvas, é a hora dessa caminagem. Primeira fotinha, gente. Hashtag TBT dessa viagem em Nova York. Viana, que cara lixo, mano. Quando passei minhas mãos lisas nos testículos de um boi soberano. Nesse dia, minha paixão por leite de touro fascinou o meu psicológico. Saúde. Qual? Nossa senhora. Irmão. Ele ficou falando com os caras lá. Música. Diferentes leites grossos. Que isso, cara. Com duas minas. Fala. Ser sincero com tu. Dá pra aguentar um 10, irmão? Vou resgatar os corpos aqui, matar os caras. Tá ligado não? Certeza. Eu aguardo aqui. Tá me aqui. Demorou. Mas quem tem dó é o piano. A moça ficou esperando ainda, você viu? Vou ligar pra ela de novo. Qual foi? Tá no telefone escuta, dá o papo. Tô ouvindo. Tá onde tô? Eu tô indo em direção ao hospital. Ligado essa mina com o meu número, viado. E a mina rendeu ainda lá. Pode crer. Então, o papo é aquele mesmo. Entendeu? É, meio estranho isso. Tipo... Por quê? Não tô duvidando de você. Entendeu? Você foi da parte dele e isso, véi. Foi um mau escroto, um mau idiotice da parte dele. Entendeu? Maluquice, eu acho. Ele falou que o marido da mina tava traindo ela. Ah. Também acho o bagulho. Acho que eles mandam o cara pra caralho. É bagulho feio, né? É troia. Pra mim, isso é troia. É. E o outro assunto lá? Como é que foi no bagulho? Entendi o que você falou. E o outro papo lá? Curtiu? Caracuzão, véi. Velho, eu não posso ter nenhuma conclusão porque eu não tenho uma real certeza ainda. Entendeu? Entendeu? Depois dá o papo, então. Tem que, tipo, ter uma conclusão pra poder tomar uma iniciativa. Ah, averiga os fatos e depois me liga. Pode ir pra? É, eu vou tentar, né? Que nós sei que... Eu não falo assim não, filha. Tá maluco? Eu não falo assim não, filha. É nóis. Eu não falo assim não. Mano, o cara hackeou o meu celular dentro do jogo, véi. Cara lixo, mano. Eu tô ridículo, cara. Eu não tô em live, viu, gente? Então, cara, ninguém sabe quem sou eu aqui. No máximo o viewer de alguma outra pessoa, mas um negócio bem assim, nossa. Muito mais pra lá do que pra cá. Vamos ver como é que ele tá lá. Fala aí, seu irmão. Calma aí, deixa eu ver o bagulho dos dois estacones aqui. Cara, eu não tô com o celular. Calma aí, mano. Pega aqui o meu, chefe. Não, não dá, não dá. Pera. Vou relogar, velho. Tô bugado. Tá começando a limbar tudo. Bugado? Ele vai ver o bugado. Tá bugado. Deixa ele. Ele tá achando que ele tá bugado. Mano, vocês preferem quem, chat? Gabigol ou Pedro? As perguntas que ele botou no vídeo, cara lixo, velho. Cara, eu sou um amigo chato do cara que ele é amigo e suportado. Mano, eu não consigo puxar meu celular, não sei por quê. O celular que tá na mão do Paulinho Plim Plim. Não dá, velho, pra usar teu celular, mano. Não é igual... Mano, que cara lixo, velho. Mano, eu tô muito puto com esse cara, mano. Que cara lixo, mano. Ah, é, né, mano? Dá pra eu pegar o seu e usar... Não sei por que que eu não consigo puxar o meu, velho. Tô sem celular, tá parecendo. Bom sabe ele, bom sabe. E aí vai ter a revelação bombástica do John Kleber. Deixa aí. Viado, calma aí. Boca Tarde Batom não é, mano. É o filtro que o editor dele coloca no vídeo, tá ligado? Eu tô sem celular, não sei por... Mano, o editor dele me botou de batom, viado. Ah, mano, na moral, mano. Ô, viado, esses caras têm que se fuder na vida. Papo reto, mano. Caralho, o editor dele me botou de batom, mano. Ah, não, cara. Ei, a gente... A gente acha que não pode piorar, mano. Viado, eu preciso pelo menos ver o baú do Instacom, que o parceiro... Viado, por que eu não consigo puxar meu celular? Que merda é essa, mano? Vai, parceiro. O... O cara colocou a bagulha urgente lá dentro. É quebrou o tegrado. Cara, acho que roubaram meu celular quando eu tava desmaiado, velho. Rapidão, mano. Quem quer falar comigo? Rapidão, ô, Luan. Vou comprar o celular ali. Vou, isso que eu quero. Vai comprar o celular. Deixa eu botar uns despertadores aqui. Mano, que cara lixo, velho. Juro, mano. O... Mano, ó. O horário é o do jogo, né? Vou botar um meia-noite. Eu vou botar um 17. Vou botar meia-noite 1. Meia-noite 2. Meia-noite 3. É o horário da vida real. Confundi. Meia-noite 4. Mano. Agora é 11h15. Deixa eu botar aqui... 11h20. Demora muito. Ele vai comprar o telefone. E aí, agora, o que vai acontecer? Ele vai conseguir acessar o telefone de novo. Mano, esse cara é lixo, velho. E eu vou perder o acesso a esse telefone. Que, na verdade, eu acho que eu nem quero mais agora. Já postei todas as merda que eu queria. No máximo aqui... Deixa eu ver alguma coisa pra... Pra dar aquela zoada, pra dar aquele impacto. Papel de parede. Boa. Mano. Um cara peludo. É isso aí. Então... Agora eu vou tacar o telefone fora. Que cara lixo, mano. Vou tacar o dele fora? Mano, o tempo inteiro eu comprou no celular e carregou no celular, velho. Agora ele vai comprar. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai. Porra. Porra, cara dele. Porra, cara dele. Que porra é essa, velho? Mano, que cara lixo, cara. Juro, mano. Mano, eu vou me vingar dessa porra, velho. Ah, mano, bagulho de homem peludo no meu celular. Vai tomar no cu, velho. Ô, mano. Na moral, velho. Ô, chat. Ô, chat. Porra, mano. É só desgosto, viado. Vai tomar no cu, mano. Ó, vai pegando, vai pegando. Que pariu, viado. Olha que bagulho chato, mano. Mano. Porra, viado. Ô, chat. Vai se fugir, velho. Olha o chat. Olha o chat. Dá uma olhada no chat. Ele vai ler as mensagens. Mano. O chat dá lá de ver. O que é isso, mano? Mano. O cara me botou de batom, olha lá. Mano. O... O editor dele me botou de batom, mano. Mano. Tá com algum cara aí na sítio? Tipo, ficando e tal. Isso aqui é só pra saber quem é. Vai, eu vou te dar o papo. Vai, eu tô trocando papo com duas meninas no APD. Elas perto do hotel. Agora sim. Tem a loja. Agora pouco. Não apoia traição no bagulho. Quer fazer uma vingança com ele? Se sincero, eu falo que tu gosta de tu já ter um... Mano, me botou de maquiagem. Olha o meu olho, mano. Tá de maquiagem, mano. Tem a parte de vacilação que ele tá falando contigo, menina. Mano, o cara me botou de batom, viado. Mano, que cara lixo. Vai tomar no cu. O cara me botou de batom. Cara, eu tô tendo um cu de riso aqui, bicho. Quem que fez isso? Ó, um lá. Foi o Paulinho. Tem uns que já pega a maldade. Isso aí deve ser até inscrito nosso. Que tá lá na live dele agora. E sabe as moinotes nossas aqui. Red Teiramar. Toda a maior facção criminosa. Especialista profissional. Com bacharelado e leite de touro. Hashtag Red Quer Mamar é a foto. Quem ficar flodando esse chat vai tomar ban. Bagulho de quer mamar. Já tô falando antes logo já. Mano, não é possível, cara. Mano, que cara lixo, viado. Juro, mano. Esse cara merece que, mano. Que cara lixo, mano. Vai se fuder, cara. Onde é o bagulho do alarme aqui, mano? Gravador, relógio. Alarme. Vai botar alarme o tempo todo. Que bagulho chato, viado. Vai tomar lu... O alarme é bugado, não para. O alarme não para, velho. A cara dele. Ai, diabo. Hum, a... O alarme é bugado. Gente, cara lixo, velho. Um chat modemote. Para os caras não xingarem ele, gente. Da risada da cara dele. Ele manda tocar para ninguém. Da risada da cara dele. Nossa, olha esse alarme no cu ano. Meu tímpo. Meu Deus do céu, vi. O que eu fico puto é que ontem eu matei o cara na favela, tá ligado? Eu tento levar o bagulho a sério, mas não dá não, mano. Olha lá, ficou mentindo para o otário, cara. O dia que eu roubei leite de texugo atrás do Rio Tietê, mas sinceramente não tem o mesmo sabor que o leite de touro. O leite de touro é tão fascinante que incha... Ele apagando, vai estar apagando. Mano. Tá de ficar mentindo para o otário, viado. Tá ligado? Ai, aqui, ó. Ficou... Que bagulho. Acorda, ele abriu a minha câmera. A fotinha, viado. O que será que ele tem mais aqui, mano? Alô, o senhor grandeiro falou que gosta de touro no pelo. É touro, é quase a mesma coisa. Cala esse alarme, cara. Mano, que cara lixo, viado. Deixa eu ver os comentários disso aqui, viado. Viado, o povo vai me ver na rua e vai achar que eu sou otário, viado. Sendo que, porra, eu sou, tá ligado? Eu levo o bagulho na risca do crime, sou traficante no bagulho, mano. Tá ligado? Me desanime, é isso, mano. Rapaziada, se liga, mano. Cês sabem que eu vivo RP, né? E, ó, eu tô com o jogo perfeito pra você viver a experiência do RP de qualquer lugar. O jogo é One State Mobile, família. Você consegue jogar RP de qualquer lugar e viver uma experiência braba. Demorou? Lá você consegue criar sua própria gangue, ter sua profissão, jogar com seus amigos. E as pessoas que estão lá no jogo são reais. Perfeito, rapaziada? E, ó, aproveita que a criação nova de gangue tá insana. Tem muita gente na cidade pra você recrutar. Venha viver essa experiência comigo, que eu já vou fazer a minha própria gangue. Perfeito? Aperta no link aí na descrição. Baixe One State e vambora nessa caminhada comigo. Tamo junto.